Tem o solinho nervoso, tem o solinho agressivo Mas as meninas ficam doidas com o solinho dos meninos Tem o solinho nervoso, tem o solinho agressivo As meninas ficam doidas com o solinho dos meninos Elas ficam maluconas, vai descendo até o chão Vai quicando, vai quicando com a mão no paredão Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai quicando, vai quicando com a mão no paredão Loja Recanto Mix, Campo Grande para Boa Tem o solinho nervoso, tem o solinho agressivo Mas as meninas ficam doidas com o solinho dos meninos Elas ficam maluconas, vai descendo até o chão Vai quicando, vai quicando com a mão no paredão Vai quicando, vai quicando com a mão no paredão Chama no solinho, respeita esse sonho E cavalo, quarto de milha, sem meu cabeça de gado O vaqueiro da família, agora tá estourado Eu ganhei na loteira e realizei meu sonho Eu comprei minha fazenda, agora tô ostentando O vaqueiro estourou, o vaqueiro novo, campeão das vaquejadas Chego na vaquejada e derrubo o boi no chão, ainda rocha a mulherada O vaqueiro estourou, o vaqueiro novo, campeão das vaquejadas Chego na vaquejada e derrubo o boi no chão, ainda rocha a mulherada Comprei um amaroque lenda e botei um paredão A vida do vaqueiro é farra e ostentação Comprei um amaroque lenda e botei um paredão A vida do vaqueiro é farra e ostentação De cavalo, quarto de milha, sem meu cabeça de gado O vaqueiro da família, agora tá estourado Eu ganhei na loteira e realizei meu sonho Eu comprei minha fazenda, agora tô ostentando O vaqueiro estourou, o vaqueiro novo, campeão das vaquejadas Chego na vaquejada e derrubo o boi no chão, ainda rocha a mulherada O vaqueiro estourou, o vaqueiro novo, campeão das vaquejadas Chego na vaquejada e derrubo o boi no chão, ainda rocha a mulherada Comprei um amaroque lenda e botei um paredão A vida do vaqueiro é farra e ostentação Comprei um amaroque lenda e botei um paredão Olha que a vida do vaqueiro é farra e ostentação E eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado E agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Sucesso meu parceiro é do Magalhães Estourou É pra tocar no paredão Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que casa é que estava bonita Quem me ama mora lá no cabaré Pois é, mas veja só A rapariga só te pede o necessário Sua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com seu salário E agora que você já sabe qual a diferença Entre sua mulher e tua rapariga Sua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga que custava caro E agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que casa é que estava bonita Quem me ama mora lá no cabaré Pois é, mas veja só A rapariga só te pede o necessário Sua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com seu salário E agora que você já sabe qual a diferença Entre sua mulher e sua rapariga Sua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Mas eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Olha que eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado E agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato E eu pensei que esse amor da gente adoraria E madrugadas de amor você chamava e eu ia te encontrar Hoje não passa apenas nenhuma lembrança Que você confundiu um homem com uma criança Vai pagar e vai ser assim Eu vou cuidar de mim e esquecer de você Porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi Mas se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha, era do coração E sem saber Que um dia pudesse terminar assim Eu longe de você, você tão longe de mim E você vai, vai me perder pra voltar Vai sentir saudade Vai querer ligar E você vai, e vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Eu pensei que esse amor da gente adoraria E madrugadas de amor você chamava e eu ia te encontrar Hoje não passa apenas nenhuma lembrança E você confundiu um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim e esquecer de você Porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi Mas se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha, era do coração Sem saber Que um dia pudesse terminar assim Eu longe de você, você tão longe de mim E você vai, vai me perder pra voltar Vai sentir saudade E vai querer ligar E você vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Meu parceiro Joana Lins E se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse rei daí que tudo começou Aquele beijo bom, me beija só no rosto E logo em seguida partir o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Mas se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar E se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse rei daí que tudo começou Aquele beijo bom, me beija só no rosto E logo em seguida partir o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar E se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando com cuidado pra não magoar Paredinha Catingueira Voz do Paredão Almir do Paredão O céu é quando os teclones já só cantou É pra tocar no Paredão Batei meu chapéu em poeira E a fivela eu dei um prato Porque eu tô cowboy no máximo E a bota de couro de avestos No Paredão a raiz luz O piseiro vai ser embaçador E hoje eu mato a saudade das primas Liga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Eu bati meu chapéu em poeira Na fivela eu dei um prato Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestos No Paredão a raiz luz O piseiro vai ser embaçador E hoje eu mato a saudade das primas Liga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Segura o swing, menino Comprei o carro, pintei o cabelo Botei aparelho pra te conquistar Eu não sou rico, não fiz facudar Mas sou muito bom na arte de enganar E eu sou igual aquele cara Filhinho de papai andando de carrão Lá na fazenda eu sou orelha seca Mas aqui na farra eu pago de patrão Eu sou playboy rural Sou playboy rural Quando eu chego na balada As novinha paga pau Sou playboy rural Sou playboy rural Quando eu chego na balada As novinha paga pau Compadre marca e carro doando E dinheiro é mato pra gente gastar A patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Comprei o carro, pintei o cabelo Botei aparelho pra te conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai andando de carrão Lá na fazenda eu sou orelha seca Mas aqui na parra eu pago de patrão Eu sou playboy rural Sou playboy rural Quando chego na balada As novinha paga pau Eu sou playboy rural Sou playboy rural Quando chego na balada As novinha paga pau Roupa de marca e carro do ano E dinheiro é mato pra gente gastar A patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço Eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarrocarrear E seu elton dos teclados já chanta a dor Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Olha aqui, veste em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Veste em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Que nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Olha aqui, veste em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Veste em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Em nome de WL Produções Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não mais vinha pegar Jurei, não ia entregar Mas quando esse rosteiro eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Eu sei que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Chama no piseiro, hein? Chama no piseiro, hein? Eu deveria ter prevido, isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não a vinha pegar, jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente me apaixonei E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Deixei que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Deixei que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor A vaquejada começou os paredão tocando, as minas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão, e o topo da boca, e o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar, dor é grande não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha me escuta Sai lá desse emprestado, monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai A vaquejada começou os paredão tocando, as minas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão, e o topo da boca, e o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar, dor é grande não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha me escuta Sai lá desse emprestado, monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Meu parceiro Felipe Amorim Tamo junto meu rei Fizé da roça sem ninguém, assim que eu sou chamado aqui na região E se quiser ser o meu bem, a porta está aberta, morada pro coração A nossa diferença é cultural, você é urbana e eu sou do sertão Mas para o amor a língua é universal, a gente combina, vem do coração Sou considerado um adulto, Zé da roça maluco de tanto querer Você está nos meus planos, projetos e sonhos, quero amar você Zé da roça sem ninguém, assim que eu sou chamado aqui na região E se quiser ser o meu bem, a porta está aberta, morada pro coração Zé da roça sem ninguém, assim que eu sou chamado aqui na região E se quiser ser o meu bem, a porta está aberta, morada pro coração A nossa diferença é cultural, você é urbana e eu sou do sertão Mas para o amor a língua é universal, a gente combina, vem do coração Sou considerado um adulto, Zé da roça maluco de tanto querer Você está nos meus planos, projetos e sonhos, quero amar você Zé da roça sem ninguém, assim que eu sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta, morada pro coração Zé da roça sem ninguém, assim que eu sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta, morada pro coração Filho, Loyola, Diego, Araguari Seguro, sonho, ninguém Olho, piseiro, diferente Boy do Paredão, Almino Paredão Meu parceiro Rafael da MR Som Seguro, piseiro, menino Eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta, por mais meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta, por mais meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança, vai rochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chão tá swingado E já curtiu esse pacadão Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra, no teclado, solta a voz E pra você dançar, vem ao chão do forró Mas eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta, por mais meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta, por mais meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar no chão, levanta a porra Mas, meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança, eu vou arrochando o nó E vem pra cá, não fique aí parado E dance miudinho que meu chão tá suingado E já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não É no swing da guitarra, no teclado, solta a voz E pra você dançar, vem ao chão do forró Mas eu vou tocar, meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porra Mas, meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porra Mas, meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Meu parceiro, Vavá Cabelero Aquele abraço Em nome de WL Produções Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu meto pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Olha aqui, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu meto pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o ré, cuida de Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o ré, cuida de Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha, era uma pobre sem Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha, que gostava de mim Fui voltando patrocínios, para gravar meu CD E Deus abençoou, fez a coisa acontecer Meu CD tá estourado, tocando nos paredões A mulherada atrás de mim, só que eu não tô aqui não Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Agora tô estourado, vem correr atrás de mim Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Agora tô estourado, vem correr atrás de mim E sai pra lá mulher, nem vê que não tem Só andando a minha raios, quem andou na pauta sem E sai pra lá mulher, o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha, era uma pobre sem Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha, que gostava de mim Fui juntando patrocínio para gravar meu CD E Deus abençoou, fez a coisa acontecer Meu CD tá estourado, tocando nos paredões A mulherada atrás de mim, só que eu não tô aqui não Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Agora tô estourado, vem correr atrás de mim E sai pra lá mulher, nem vê que não tem Só andando a minha raios, quem andou na pauta sem E sai pra lá mulher, o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor E sai pra lá mulher, nem vê que não tem Só andando a minha raios, quem andou na pauta sem E sai pra lá mulher, o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Boi do paredão, ao fim do paredão Do Francisco Garçã O Valenção Dessais Segura a pisadinha menino Estourou papai Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer de mandar o coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita, então fugir, é o que me resta Eu, meu cavale e ela Sou raqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer de mandar o coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita, então fugir, é o que me resta Eu, meu cavale e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita, então fugir, é o que me resta Eu, meu cavale e ela Minha parceira preta, fala-se festa, campo grande, para o muro E seu redor dos teclados já são cantor É pra tocar, não para, não Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A bota vai chamando, respeito desmantelou Em nome de WL Produção De porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando, olha respeito desmantelou Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Olha a poeira levantando, respeito desmantelou Respeito desmantelou De porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, olha respeito desmantelou Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelou Eru, 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 o povo gosta do piseiro